A PINTA DE PROFISSIONAL Olha aí, a pinta de profissional. Primeira vez que ele vai patinar. O que você tem a dizer? Como vai ser? Vai ser perfeito, como sempre. Quer dizer, a primeira vez, então... Corta! Eu passei muito no YouTube e só tem a ganhar, né? Vai ser sensacional. Pirueta, crossover, de costas, de frente, de cabeça para baixo, de todo jeito. Vai cair? Vai ter queda? Depende do que você considera queda. Acho que não. Certo. Vai ter os movimentos inovadores. Tu já conhece as técnicas? Já sabe tudo o que tem que fazer? Todas as técnicas. Veio a torcida. Como é? A torcida. Já conheço tudo. Vamos ver, então, o resultado disso daqui a pouco. Mostra a tua técnica aí, Lino. Eu esqueci completamente. Olha, ela tá. Aber... Desde que está me encaixando fisico, os cornos. Horaва? Vamos ver que este na casa está ficando elles. Maquele que esta ficando não vai! Olha aí, não é fácil Não, cadê? Repita Repita aí pra câmera pegar Não vou sair desse pauzinho aqui não E aí, Lino? Cadê todo mundo? Cadê o pessoal? Estão ali, dando a volta, cara Já estão dando a volta? Olha, só fica rodando É no seu controle Eu quero botar na parede Calma Eu não vi o pessoal Eu vi, mas não se condiz na realidade não Não era legenda Olha aí, eu me paro Lino Ele ia caipar Caiu Nem vi, ó Bichinho E aí, filhote? Garantiu Eu fui rápido É o melhor do que o senhor É o melhor do que o senhor É o melhor, hein? Eu fui mais rápido Eu fui mais rápido E depois da queda Então, vamos ver